Oi amiga, tudo bem com você? Que bom, você conseguiu dormir bem? Ai que bom amiga, fico muito feliz. E hoje, né, a gente combinou de eu te maquiar, só que a maquiagem parou o trabalho, né? Então eu separei algumas coisinhas, né, como a gente vai pro trabalho, mas a gente quer tá bem, né? Sim amiga, então amiga, eu separei algumas coisinhas pra te maquiar, eu vou separei esse primer que é da Ruby Rose, ela tá meio sujinha porque eu tava usando. Maravilhosa amiga, maravilhosa, tem uma balagem linda também né amiga, uma balagem linda. Então eu vou começar passando, essa pele já tá limpinha, hidratada né, então eu vou começar passando esse produtinho. Nossa amiga, que pele sedosa você tem. Bom, então o próximo passo, eu vou passar esse ciziquinho. Amiga, esse ciziquinho, ele é bem legal, bem interessante, porque ela é branquinha assim, só que conforme contato com o ar, ela fica meio beijinha, sabe, cor de pele. Nossa, é bem legal. Fica essa cor aqui. Ela sai assim, mas fica assim. Então eu vou passar aqui, tá amiga? É assim ó, eu vou passar suavemente ao seu rosto, tá? Tchic, tchic, tchic. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Tchic, 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 tchic. Agora eu vou espalhar, tá amiga? Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Tchic, 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 tchic. Como você me dá sono, é porque quando a gente trabalha de noite, dá sono, né amiga? Eu também dormi super mega bem, mas tá me dando um soninho. Depois a gente toma café bem reforçado, tá amiga? Bom, a sua pele está perfeita, amiga, perfeita. Então, eu peguei esse lápis aqui, amiga. Ele é da marca Medea. Medea. Esse aqui é pra sobrancelha, então eu vou passar aqui na sobrancelha também, cara. Tem uma cor bonita, né? Eu gostei dessa cor. Prontinho. Mônica, deixa eu ver. Você gosta de delineador que puxa o gatinho, né? Então, eu vou usar esse daqui da Kindle. Ele é líquido, eyeliner líquido. Embalagem linda, né amiga? Olha, coisa mais linda. Olha. Então, eu vou puxar um gatinho, tá? Puxar um pouquinho aqui, tá? Amiga, amiga. Ai, amiga, que olho lindo. Super lindo, amiga. Olha, meu nariz tá coçando. Vamos ver o que aconteceu, amiga. Hoje, meu nariz tá coçando. Deixa eu ver. Então, eu vou passar um pouquinho de máscara de cílios. Eu peço desculpa, amiga, que eu não achei. Com essa correria da mudança, eu não encontrei o meu Corbex. Então, eu achei meu rímel. Então, vou passar o rímel, tá, amiga? E da Barbie. Barbie, Barbie. Amiga, que cílios. Cílios de boneca, ficou. Nossa, amiga, que cílios gigantes. Linda, 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 amiga. Tá super linda. Deixa eu ver. Tem esse daqui que eu passo aqui debaixo dos olhos. Eu tenho um lápis, mas tem esse daqui também. Se você quiser testar, ele é lapiseira. Você quer usar esse, amiga? Isso, tá bom. Então, vou passar. Ela é tipo uma lapiseirinha. Você vai girando, ela vai saindo aqui a pontinha, né? Eu gosto, na hora que seja lapiseira ou seja lápis, eu gosto de passar aqui nos olhos quando ele tá meio assim, redondinho. Porque quando tá novo, no caso do lápis, né? Ela tá aquela pontinha, aí dói um pouco, né? Então, eu gosto de quando tá assim, ó, redondinho. Então, vou passar, tá, amiga? Então, eu gosto de quando tá aqui. Bom, tá quase pronta a maquiagem. Pra finalizar, eu vou passar esse brilho nos meus lábios. Tem um cheirinho bem suor. É, quase não tem. Então, vou passar aqui, tá, amiga? É um gloss. Pega mais um pouquinho de produto. Ai, amiga, eu gostei. Você gostou? Então, agora por cima da maquiagem ao trabalho, eu vou passar esse fixador, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Tá, agora? Tchau. 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 Vou passar, tá, amiga? Então fecha os olhos Bem gelatinho, né, amiga? O que você achou, amiga? Você gostou? Ai, que bom, amiga Uma maquiagem é simples, né, como você sabe Não é só você fazer maquiagem simples Mas eu gosto quando você se sente bem Que bom, amiga Ficou muito feliz Então, né, agora aqui Último aqui pro trabalho Agora vamos tomar café da manhã Bem reforçado, né Eu trouxe, eu comprei, amiga Esse, como fala? Esse copinho ali de plástico, né Como dá pra tomar café Lá no trabalho, né Então dá pra tomar café Nossa, tem várias bebidas deliciosas Então eu comprei esse daqui pra você Ela é do Starbucks Só que eu comprei no Dom aqui Inclusive eu preparei um café aqui pra você, tá, amiga? Depois tem uns pãezinhos aqui, tá? Pra gente tomar café Então é isso, amiga Vou pegar minha mochila pro trabalho E já volto Então até mais